Olá, amigos, amigas e amigues, Book Crushes aqui é o Irmã Neto para mais um vídeo do canal e como não poderia deixar de ser, hoje eu trago para vocês mais um vlog recheado de leituras, recheado de presentes, enfim, vocês vão ver. Enfim, o vídeo de hoje está do jeito que a gente gosta. Tem muita leitura, tem unboxing, tem final de semana totalmente recheado, mas eu não vou ficar aqui dando spoiler do que vocês verão pela frente. Antes da gente conversar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo, eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei de vocês no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushes para muitas pessoas e como desigitado em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo como tem de novo por aqui e lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de formações, vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através de um link de compra, eu recebo a pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, é claro, estar ajudando bastante esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Vamos parar de blá blá blá, porque como já deu para perceber, o vídeo de hoje vai estar recheado, eu espero ajudar que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Ok, vamos começar esse vlog da melhor maneira possível, porque chegaram essas duas caixas da Amazon para mim. Eu não ia comprar nada, sendo bem sincero, mas a gente está entrando no mês do meu aniversário e eu acabei conseguindo um desconto muito bom para esses livros. Eu não posso desperdiçar esse desconto de maneira alguma. Então eu pensei, ok, eu vou me dar esses livros de presente de aniversário. Chegaram três deles no momento, falta mais uma caixa que ainda está vindo. Enfim, eu estou muito empolgado sobre os livros que estavam na minha lista de desejados. Essas duas caixas, elas vieram do centro de distribuição aqui do Rio de Janeiro, então por isso foi mais rápido de chegar aqui em casa. Enfim, vou abrir aqui. E o primeiro livro que eu peguei nessa promoção foi o Em Águas Profundas de F.T. Luckens, lançado por aqui pela Faro Editorial. Esse é um livro para quem já acompanha aqui o canal. Eu consegui o e-book dele em inglês há algum tempo atrás, se eu não me engano, no ano passado. Só que aí, Faro Editorial acabou trazendo esse livro para o Brasil. E como eu sempre falo para vocês, entre ler em inglês e ler em português, eu sempre vou escolher ler em português. E eles mantiveram a capa original. Então eu estou muito empolgado para fazer essa leitura o mais breve possível. Olha só como a capa é linda, é sobre piratas. Parece que veio com uma cola aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu realmente não ligo. Gente, a conta guarda dele é muito bonita. E ele é todo ilustrado. Peraí, eu vou ter que mostrar melhor esse livro para vocês. Ele é todo ilustrado, gente. Vocês estão vendo? Eu não imaginava essa coisa maravilhosa. Eu não imaginava mesmo. Mas enfim, o projeto gráfico está muito legal, gente. Está muito legal mesmo. E eu paguei só R$16,00. Esse livro com o desconto que eu falei para vocês. Então foi, sem sobrar de dúvidas, um enorme presente. Agora vamos abrir essa caixa aqui, que já está um pouquinho mais pesada. E agora que eu percebi que não vem mais a nota fiscal colada do lado de fora. Vem esse aviso dizendo sobre a nota fiscal digital. Eles não vão mais fazer nota fiscal de papel. O fim de uma era. Abri. Eu já estou vendo aqui o primeiro livro deles, que era outro desejado máximo. Deixa eu pegar. Que não poderia ter sido outro, além de Tiff, da Holly Black. O primeiro volume da série Contos de Fadas Modernos, lançado aqui no Brasil pela Editora Galera. É um livro em capa dura. Ele segue o padrão de arte da série O Povo do Ar. E eu ia, lógico, aproveitar para comprar esse livro. Acho que ele saiu há 35, se eu não me engano. Por aí. É um dos meus favoritos mais recentes desse ano, de 2022. O trabalho gráfico dele está muito bonito também. Ele tem essa folha de guarda. O início dos capítulos tem ilustração. Vocês podem ver. Tem essa divisão aqui, também ilustrada. Eu amei essa história. E vai ficar maravilhoso ali com o restante dos meus livros dela, que eu já tenho aqui na estante. E o último livro desse unboxing, dessa primeira parte, é outro. Que vocês já viram que eu tenho em e-book. Mas aí, com desconto, ficou muito barato. Aí eu tive que comprar, porque eu também gosto de ter os livros físicos dessa altura na estante. Eu estou falando de A Vida Invisível, de Ed LaRue, da V.E. Schwab. Que é um romance mais adulto, da autora. Porque quando é V.E. Schwab, são os livros adultos. Quando é Vitória, Schwab, são os livros jovem adultos. Ele é bem grossinho. A diagramação dele é um pouco pequena. Não vou negar. Ele tem um começo do capítulo assim. Mas, enfim. Eu amo as histórias da Vitória Schwab. Todas que eu li até o momento se tornaram favoritas. Ele tem algumas ilustrações. Eu não sabia disso. Os detalhes ilustrados. Bem bonito mesmo, o trabalho. Vou tomar cuidado, porque eu sei que essa parte aqui em dourado da edição brasileira meio que some. Mas, por enquanto, por enquanto, foram esses os livros que chegaram aqui pra mim. E que eu acabei me dando de presente de aniversário. Já que eu faço aniversário agora em julho. Falta uma outra caixa. Eu volto aqui pra compartilhar com vocês, né? O que chegar. E é sobre isso. Bom dia, amigos. Eu acabei de sair do banho. Hoje eu voltei a me exercitar. Depois de ter parado, porque eu machuquei o pé e tal. Eu fui caminhando na ida e na volta eu fiz uma corridinha. Durante o trajeto todo. Parece até coisa. Quando o corpo esfriou. Eu cheguei em casa, o corpo esfriou. Eu comecei a sentir músculos no meu corpo. Porque eu nem imaginava que existiam. Eu tomei banho, um banho bem gelado, pra tentar relaxar os músculos. E não deu. Não deu. Eu tô todo travado. Nesse certo momento, a minha definição é aquela música de tiquititas. Por que Deus? Eu tô exatamente assim. Eu vou me besuntar de canela de velho. O nome desse produto já diz tudo. Eu estou me sentindo um idoso. Eu sei que faz muito tempo que eu não me exercito. Mas é meio assustador, sabe? Você chegar nesse ponto de você fazer exercício, sentar e o corpo todo começar a doer. Eu tô assim. Eu tô exatamente assim. Ai. Enfim. Eu vou terminar de me vestir. Né? Secar o cabelo. E vou conversar com vocês sobre a leitura que eu comecei. Na verdade, eu comecei ontem de noite. E eu tô gostando bastante. Então, vamos fazer uma transição aí pra eu falar sobre a próxima leitura. Enfim. Acho que eu tô mais apresentável agora, né? É que eu tenho que ir no mercado daqui a pouco. Mas ok. Vocês não querem saber disso. Vocês querem saber sobre a minha próxima leitura. Desse vlog, obviamente. Que está sendo. Última parada. De Casey McEaston. A mesma autora de Vermelho e Branco e Zang Azul. Um dos meus livros favoritos. Que eu amo aquele livro. Então, sim. Eu tinha expectativas bem grandes com relação a essa história. E deixa eu dizer pra vocês. Eu estou me surpreendendo muito com o que Casey McEaston está fazendo aqui. Pois, basicamente, em última parada nós vamos ter a história da August. Que é essa menina que vivia em Nova Orleans. Ela foi criada por uma mãe que acabou perdendo o irmão. Perdendo, entre aspas. O irmão dela, o tio da August, desapareceu muito tempo antes dela mesmo nascer. A August, no caso. E a mãe dela tem essa obsessão por tentar encontrar o irmão dela de todas as formas possíveis. E a August acabou sendo criada meio que como uma ajudante da mãe. Uma Nancy Drew. Uma Elona Holmes, por assim dizer. Pois a mãe enxergava nela muito mais uma parceira de investigação do que, de fato, como filha dela. A August fala muito isso, sabe? Que a criação dela, como criança, como adolescente, foi muito negligenciada. Porque a mãe estava tão mergulhada na investigação. Ela priorizava tanto encontrar o irmão dela que ela acabava negligenciando a própria filha. Ela resolveu ir se mudar pra Nova York, começar de novo em uma nova faculdade lá em Nova York. Pra tentar se separar dessas amarras e até da forma como ela enxerga o mundo. Estar ali em Nova York está sendo bastante um choque de realidade pra ela. Ela acaba encontrando um lugar pra morar nesse apartamento de três pessoas. Universitários também, ali jovens adultos, por assim dizer. Um deles é um vidente barra barista todo tatuado, que é todo zen. Tem a namorada desse rapaz, que é uma artista plástica que se formou em engenharia. Também tem um outro morador que ele é mais noturno. Que ele é tatuador, mas é um garoto super introspectivo e tímido e cheio de dúvidas também. E eles são vizinhos de uma drag queen que é contadora. Só que a história em si vai girar em torno da linha Q do metrô de Nova York. Ela, pra chegar na faculdade nova, ela precisa pegar o trem. E quando ela pega esse trem, ela acaba esbarrando em uma menina, que é a Jane. Que é uma bofinha, como ela gosta de falar, muito bonita. Ela veste jaqueta de couro, calça jeans, camiseta branca, com uma mochila. Que parece que sempre tem tudo. Ela tá sempre escutando música no Walkman dela. Ela já trabalhou no lugar onde a August está trabalhando no momento. E basicamente, quando a Jane vai pra faculdade e quando a Jane volta da faculdade nessa linha Q, ela sempre acaba encontrando a Jane. Elas acabam sempre conversando, sempre se esbarrando e tal. E você sabe que existe uma química entre as duas, que tanto a August tá gostando da Jane, quanto a Jane tá gostando da August. Porém, a vida da Jane é um grande mistério. Ela parece meio vintage. As referências dela parecem meio vintage. Entre os capítulos, tem sempre um comentário na internet, uma reportagem, etc e tal, que sempre parece que a Jane tá ali inserida de alguma forma. Só que a gente vê a data. E assim, são de anos muito diferentes. E a Jane parece nova. Então, qual é o mistério da Jane nessa linha Q? E aqui a gente vai ver muito a August tentando se abrir para o mundo, depois dela ter se anulado tanto, dela ter crescido, se anulando tanto em nome dessa missão da mãe dela. E assim, tá muito gostoso de se ler, sem sombra de dúvidas. O começo tá sendo realmente muito promissor. Eu tô super empolgado pra fazer essa leitura. Então, eu espero que, no decorrer de hoje, eu avance ainda mais na minha leitura de última parada. Porque tá sendo sensacional. E eu tô com expectativas lá em cima. Tudo bem. Eu sei que eu disse pra vocês que ia passar o sábado inteiro lendo o Última Parada da Kismak Kiston. Eu até vai ser bastante. Vou confessar. Porém, durante a tarde, eu tava um climinha tão gostoso pra ver filme que eu acabei assistindo dois filmes em seguida. Então, vamos para uma sessão dupla de filmes aqui, com os dois filmes que eu assisti agora de tarde, nesse sábado. E o primeiro deles, na verdade, eu não assisti. Eu reassisti, apesar de que eu não me lembrava de nada do filme, porque eu vi, olha, há muito tempo atrás... Enfim, eu tô falando de Lenda Urbana, que chegou na Netflix. E ele é um slash dali da mesma safra de pânico. E, assim, eu me lembrava do filme, da existência do filme. Eu me lembrava de ter assistido ao filme, mas eu nem lembrava, de fato, da história, do que aconteceu, dos personagens e tal. Então, foi uma novidade reencontrar essa história, que ela me deixou bastante dividido. E vão começar a acontecer ataques inspirados em lendas urbanas americanas. E, assim, eu gostei muito da motivação do assassino, eu gostei muito da forma como o assassino persegue as vítimas. Porém, assim, o meu maior problema com Lenda Urbana foram os personagens. Porque os personagens, todos eles, da protagonista ao coadjuvante do coadjuvante, todos eles são insuportáveis. Sabe quando a gente vê uma história que é com jovens e tal, e a gente sente que aquela é a perspectiva do roteirista, do diretor, e que eles não se lembram mais tanto como eram ser jovens. Então, eles forçam meio a barra em comportamentos, em atitudes, e que fica meio falso. É o que acontece aqui em Lenda Urbana, sabe? Eles tentam retratar esses jovens super cool, só que soa muito falso, sabe? Então, assim, eu não importava com eles morrendo, porque eu não gostava de meio deles, eu achava todos insuportáveis. Enfim, foi divertido, foi divertido reencontrar essa história, relembrar essa história que eu realmente não lembrava, e eu nem lembrava que o Jared Leto fazia esse filme. Eu fui ver agora e falei, caramba, o Jared Leto é um dos jovens. Enfim, Lenda Urbana, eu assisti na Netflix, e o próximo filme eu assisti na HBO Max, eu não conhecia, apareceu ali nas minhas sugestões, eu achei a premissa interessante, eu acabei assistindo. Ele se chama Lindo de Morrer, e vai contar a história desse rapaz que ele nasceu com um problema que é até absurdo. Ele é tão bonito, ele é tão bonito que a beleza dele mata as pessoas. Literalmente falando, as pessoas morrem por conta da beleza dele. Desde que ele era pequeno, os médicos que fizeram o parto dele, ao verem o rosto dele, elas acabam falecendo, elas têm um ataque cardíaco, morrem. Por isso, ele anda por aí com gases ao redor do rosto, óculos escuros, pra não correr o risco dele matar ninguém sem querer. E ele já matou várias pessoas sem querer. Até que, assim, isso causa um peso, uma autoconsciência, um fardo nele muito grande, e ele tá a ponto de fazer uma loucura quando, na ponte da cidade onde ele mora, ele acaba conhecendo essa menina. Ela é aquele estereótipo da menina maravilhosa que o John Green gostava muito de usar? Então, é essa menina, porque ele, obviamente, vai começar a se apaixonar. E é a partir desse ponto, né, dele conhecendo essa menina, que a história vai começar. Como eu falei pra vocês, essa própria história seria muito um livro do John Green, sabe? Ele é uma dramédia, mas ali, pra metade, vai começar um drama, um drama real, assim. E, assim, eu gostei, é uma história muito bonitinha, é uma produção pequena, mas você percebe que tá todo mundo ali muito disposto a entregar um trabalho legal naquela produção. E, assim, é divertido, apesar de ter os momentos tristes, tem muitos momentos tristes, o final, assim, é de partir o coração. Ele é uma dramédia, querendo ou não, mas, enfim. Foram esses dois filmes que eu acabei assistindo agora, de tarde, até de noite agora, mas eu prometo que eu vou voltar pra minha leitura de Última Parada. Podem ficar tranquilos que eu vou voltar. Bom dia, ignorem por completo as minhas olheiras, é porque, de fato, está muito, muito, muito cedo, e eu acordei muito cedo, sei lá porquê, e eu aproveitei, né, que eu acordei cedo para avançar, obviamente, na minha leitura de Última Parada. Sim, cheguei em 50% do livro, a leitura tá muito fluida, apesar dos capítulos da Casey McKiston serem em si bem grandes, e isso é algo que eu não percebi enquanto eu lia em Vermelho, Branco e Cengas Azul, mas estou percebendo agora em Última Parada. Mesmo assim, tá super fluido, eu não tô reclamando. Mesmo não querendo, Auguste precisou voltar ao seu modo detetive, porque ela quer saber qual é o mistério que envolve a Jane ali na linha Q do metrô, e ela acaba se envolvendo tanto nisso que meio que anulou parte da própria vida, onde ela basicamente ficou focada apenas em tentar descobrir o que aconteceu com a Jane, junto com a Jane, porque a Jane também não sabe o que aconteceu com ela. Ela tá presa ali, ela tem vislumbres do que aconteceu com ela antes, mas as memórias só voltam quando a Jane, ela tem uma experiência sensorial de algo que remete àquilo que aconteceu. Então, a Auguste meio que vai seguir por esse caminho, ela simplesmente está presa nesse lapso temporal, e a primeira pessoa que fez ela perceber que aquilo era algo muito estranho, que ela realmente não existia fora do metrô, foi a própria Auguste. Enfim, tá sendo muito interessante, porque não é apenas uma história sobre a Auguste e a Jane e quem a Jane foi e o porquê dela estar presa nesse trem. A gente percebe também que é uma história sobre o crescimento da própria Auguste, dela entrando na vida adulta, dela amadurecendo, dela tentando descobrir o que ela vai fazer a partir de agora, que ela está terminando a faculdade, o que é muito engraçado porque me acabou lembrando da minha própria história, a virada de Natalino, que basicamente o tema é o mesmo, e eu pensei, é que isso aqui, senão a gente fez as mesmas reflexões. Enfim, tá sendo muito, muito, muito divertido. Teve um momento aqui que ela foi pedir ajuda para os amigos para tentar saber se a Jane era uma fantasma ou não, se ela estava viva ou se ela estava morta, o que tinha acontecido antes de de fato conversar com a Jane, que foi super divertido. Enfim, eu espero terminar a última parada agora, porque tanto Jane quanto Auguste estão avançando para o método de fazer com que a Jane volte com as lembranças dela, que a gente sabe que vai dar merda. O que era totalmente esperado. mas enfim, quando eu terminar, eu venho aqui e converso com vocês sobre a última parada, mas está sendo sensacional, sem sombra de dúvidas. Ok, como vocês puderam ver pela gravação anterior, aquele era o meu estado durante todos os últimos três capítulos de Última Parada de Casey McKiston. E deixa eu dizer para vocês, eu não estava preparado para essa reação que eu tive. Eu não estava preparado para essa jornada que eu tive ao ler esse livro. Porque quando eu vi as pessoas comentando que Última Parada era infinitamente superior a Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu tive a exata mesma reação que eu tive quando eu via o mesmo tipo de comparação com todas as coisas e o sol também é uma estrela. Eu só pensava, isso deve ser exagero. As pessoas que não devem gostar tanto assim do livro anterior, e mais uma vez eu paguei com a língua. Eu não sei nem por onde começar os meus elogios à Última Parada, mas eu acho que eu devia começar falando exatamente isso. E vocês sabem o quanto eu amo o primeiro livro da Casey McKiston. Enfim, por detrás desse sci-fi, essa é uma história sobre identidade, sobre encontrar a própria família, sobre se encontrar. Eu acho que eu me conectei muito mais com esses personagens porque eles são pessoas comuns e isso é muito relacionável. Se eu falar aqui, em Vermelho, Branco e Sangue Azul a gente se foca muito no Henry e no Alex. E aqui não é exatamente isso, sabe? A gente, óbvio, se desdobra bastante na história da August e da Jane, porém, a gente se importa com os personagens que estão ao redor deles e sim, eu meio que esperava um pouco da conexão entre a história da Jane e a história da August e realmente eu meio que cantei essa pedra antes, porém, eu fui completamente arrebatado. A Casey McKiston vai falar bastante sobre a história do movimento LGBTQIA+, americano, sabe? Em São Francisco, em Nova York, através da própria Jane, através desse tio da August. O final é... Eu fui completamente arrebatado por esse final, eu fui completamente arrebatado por essa história inteira, sem sobra de dúvidas. Se você tem dúvidas se esse livro vão ter cenas mais picantes assim como Vermelho, Branco e Sangue Azul tinha, tem. Esse livro tem. E foi muito engraçado porque foi começar a acontecer a partir ali de 50%, mas, sério, gente, sério, favorito. favorito, favorito, favorito. Mais uma vez, é infinitamente superior a Vermelho, Branco e Sangue Azul e eu tô muito feliz de dizer isso porque eu realmente gosto de ver os autores que me surpreenderam, que me cativaram, eles mesmos se desafiando, eles mesmos criando histórias melhores, sabe? Se superando e a Kizma Kizma se superou pra mim e... Eu acho até que quem não gosta Vermelho, Branco e Sangue Azul pode gostar dessa história aqui sem sobra de dúvidas. Agora eu preciso saber qual vai ser na próxima leitura porque essa aqui ela me tirou o chão completo eu tô tremendo ainda e olha que fui lavar o rosto fui me recuperar mas... Gente, que experiência, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa foi esse livro. Tudo bem, são duas da tarde, eu já me recuperi um pouco do final da minha leitura de Última Parada da Kizma Kizma e já que nós temos mais um tempo até de noite eu achei que seria propício eu fazer mais uma leitura nesse final de semana eu acabei escolhendo um conto que é esse aqui o A Noite Cai do Camila Cerdeira que vai ser com temática de fantasia urbana pelo que eu sei essa história vai envolver um clã de bruxas e também um lobisomem se eu não me engano é isso que eu sei sobre a história eu quero de verdade me surpreender tem mais ou menos umas 40 páginas eu acho que consigo ler agora de tarde e vai ser uma leitura leve e fluida o bastante para fazer depois dessa exigência emocional que a parte final de Última Parada cobrou de mim que nem eu mesmo estava esperando então eu estou muito empolgado para fazer essa leitura assim que eu terminar eu volto aqui para contar o que eu achei desse conto do Camila Cerdeira e estou com expectativas bem positivas não vou negar ok depois de uma grande viagem de montanha russa que foi a minha leitura de Última Parada que eu li pela manhã o A Noite Cai do Camila Cerdeira foi sem sombra de dúvidas a história perfeita para ser feita depois de algo que mexeu bastante com o emocional como eu disse para vocês na outra entrada esse conto ele vai ser uma fantasia urbana ele vai ser sim ambientado ali com bruxas e lobisomens só que bruxas e bruxos aqui não chamam exatamente dessa forma eles têm uma cultura por assim dizer eles têm um desenvolvimento de dons muito próprios porque o Camila Cerdeira ele vai fazer aqui com que esses personagens mágicos eles tenham ligações com religiões matrizes africanas então os personagens eles são filhos de entidade e os seus dons a sua magia a forma como eles né envolvem seus poderes tem relação com essas entidades e isso deixou tudo muito mais rico muito mais interessante muito mais próprio também eu acho que é o que torna esse conto aqui tão único e a forma como os lobisomens são inseridos aqui também é sensacional por quê? porque a nossa protagonista está na universidade e ela tem um crush muito grande em uma menina da sala dela do curso dela por assim dizer só que ela não sabe que essa menina é uma lobisomem ela faz parte de um clã de lobisomens e exatamente no dia que essa menina vai se declarar pra ela que é lua cheia e a lobisomem ela se esquece que é lua cheia ela não percebe quando vê já é tarde demais e ela acaba se transformando ali na universidade para o lobisomem não se tornar lobisomem pra sempre nessa lua cheia ele precisa visitar sete igrejas católicas pra que a maldição saia dele e ele consiga voltar ao estado humano e é justamente isso que a personagem vai precisar fazer e ela vai contar com a ajuda da crush isso nessa jornada de passar por essas sete igrejas vão acontecer muitas coisas a protagonista vai ter a ajuda da própria irmã gêmea e do namorado da irmã gêmea dela também e assim é uma história muito simples mas ainda assim muito cativante que te prende até o final que tem uma ação muito legal muito boa e como eu falei pra vocês o universo que o Camila Cerdeira construiu aqui foi sensacional foi uma leitura muito tranquila pra se fazer depois de um livro que mexeu com as nossas emoções sabe enfim se você ainda não conhece A Noite Cai é um conto que tem disponível no Kindle Limited lá na Amazon uma leitura super fluida são umas 40 páginas mais ou menos com o universo mágico muito bem construído e muito bem explicado pro leitor eu acho que minha única questão com a história em si é porque em alguns feitiços eles usam Yorubá e o Camila ele escreve em Yorubá no diálogo e tal só que eu queria saber o significado das palavras e acaba não tendo mas enfim a gente consegue captar o que eles falaram pela consequência em si dos feitiços sabe mas eu queria que tivesse uma tradução também é uma questão minha enfim gostei de verdade de A Noite Cai e fica aqui a minha recomendação dessa história sensacional ok são 7 horas da noite e chegou pra mim aquele pacote que eu tinha conversado com vocês daquela compra que eu realizei com desconto na Amazon e eu tô muito empolgado porque era um dos livros que eu mais queria ter e foi justamente o que mais demorou pra chegar aqui em casa mas enfim vou abrir agora junto com vocês e já mostro a capa como vocês podem ver outro livro que acabei me dando de presente foi o Se Liga Dani Brown da Taria Hibbert que é o segundo volume da trilogia das Irmãos Brown lançado pela Editora Paralela e que eu queria há muito, muito, muito tempo e estava muito, muito, muito caro sendo bem sincero e com o desconto ele acabou saindo bem mais em conta então vamos abrir aqui junto com vocês eu acho essa capa muito legal vocês podem ver é amarelo com a Dani Brown em par dela a lombada e a contra capa dizendo que tem conteúdo adulto nesse livro não é para menores enfim a diagramação ela parece ser a mesma do primeiro volume né o Chloe Brown que foi um dos meus livros favoritos do ano passado então eu estou com expectativas bem grandes e bem altas para a Se Liga Dani Brown eu não vou mentir para vocês aqui a foto da Talia Hibbert até porque do que eu li da Talia Hibbert até o momento eu gostei de tudo tanto o Chloe Brown quanto a história de Natal que ela publicou e eu li e eu me apaixonei por completo por aquela história se eu não me engano o Se Liga Dani Brown tem a ver com fake dating e eu já vou obviamente encaixar essa leitura para o mês de julho mês do aniversário porque eu mereço mas enfim esse foi o quarto livro que eu comprei nessa promoção da Amazon e que eu me dei de presente de aniversário e muito, muito, muito em breve vai aparecer por aqui a minha leitura de Se Liga Dani Brown da Talia Hibbert enfim agora eu vou guardar o livro aqui porque já estava até com espaço separado pois eu sou desses Bom dia pessoas ou devo dizer boa tarde eu acho que já são quase meio dia e sim essa é a primeira entrada desse sábado pois como vocês podem perceber pelo cenário eu passei a manhã inteira mais uma vez mudando os meus móveis de lugar mas dessa vez eu tive uma desculpa bem plausível deixa eu ficar enfim se vocês bem se lembram a minha cama ela estava aqui porém isso diminuiu bastante o espaço de trânsito dentro do meu quarto e também diminuiu o meu espaço de gravação eu tinha que fazer uma gambiarra terrível para eu conseguir gravar de frente para as estantes ou então eu tinha que ficar na ponta da cama para poder colocar o tripé e poder fazer as gravações e isso estava assim sendo extremamente estressante para mim então eu mais uma vez mexi todos os móveis de lugar na verdade mexi a cama e as prateleiras o que sim eu tive que retirar as prateleiras da parede mas era algo que eu já queria fazer há algum tempo e coloquei a cama aqui para o meio do quarto e enfim eu consegui um espaço bem legal um ângulo bem legal acho que vocês já vão ter visto um vídeo que eu gravei hoje de manhã que foi a tag do 50% então se eu já tiver postado esse vídeo eu vou deixar o link que se eu quiser conferir e ficou um ângulo bem legal eu curti pra caramba o tempo está fechando de uma maneira assustadora eu vou falar para vocês eu estava planejando ir em um evento da Editora Galera aqui na livraria do bairro em uma das livrarias do bairro no caso que fica no Parque Shopping e eu não sei como é que eu vou porque o tempo está fechando pra caramba eu acho que vai chover mas eu queria ir para pegar o autógrafo do Juan Julian ele é um dos autores convidados do evento enfim em comemoração ao mês do orgulho eu queria de fato participar porque quase não acontece evento nenhum nesse bairro de meu Deus e quando acontece tem uma chuva iminente e eu preciso encontrar minha amiga Natália lá também então eu preciso de fato ir qual é a minha leitura desse final de semana eu ainda não sei como vocês puderam perceber eu passei a manhã inteira mudando esses móveis de lugar eu estou extremamente cansado depois de mudar os móveis eu fui gravar o vídeo e agora de tarde eu tenho que me arrumar para ir para o evento eu não sei se eu vou ou não mas eu quero ir eu de fato quero ir no evento e eu espero conseguir ir e eu espero que não fique no meio da chuva só espero isso enfim quando eu decidi qual vai ser minha próxima leitura que eu devo começar só mais de noite eu venho aqui e faço uma introdução da leitura para vocês mas por enquanto eu ainda não comecei nenhuma leitura e eu na verdade só mudei os móveis de lugar e gravei o vídeo foi isso ok fui no evento e por um grande milagre não choveu enquanto eu estava indo e nem quando eu estava voltando o tempo ainda está super fechado pode chover a qualquer momento mas o importante é que eu cheguei em casa e o evento foi muito, muito, muito legal como eu falei para vocês era um evento da galera teve o Juan Júlia e também teve o Fábio Cabral se eu não me engano eu consegui os meus autógrafos nos livros do Juan Júlia como vocês podem ver aqui e fez uma dedicatória bem legal aqui também tem a de Maldito Ex que é com muito amor para o Bicone eu peguei a referência e tirei uma foto obviamente que deve estar aparecendo aí para vocês junto com o Juan também tirei uma foto com o Limão Limão que estudou comigo na região escola que eu e que basicamente está em metade das minhas leituras ilustrando as capas e assim nossa foi uma tarde muito legal eu, Limão a minha amiga Natália estava lá também eu ganhei brindes tinha essa pulseira que ele deu no começo que era de querider um fã de querido ex e eu não estava conseguindo tirar do meu braço quando eu cheguei aqui em casa aí eu tive que cortar mas eu vou colar no meu bullet journal porque vocês sabem que eu faço esses recortes e coloco no meu bullet ele deu também os brindes que são do próximo livro dele que sai no Dia das Bruxas que é o Viralizou esse pirulito também como vocês podem ver que viralizou e adesivo como eu falei para vocês eu precisava ir para encontrar minha amiga Natália por quê? porque ela precisava me entregar algo provavelmente quando esse vídeo for ao ar mas está acontecendo a Bienal de São Paulo que eu não vou mas a Natália vai e ela estava fazendo alguns brindes que ela vai participar e ela fez marcadores com as capas dos livros dela que eu já li tudo e fiz a capa de praticamente quase todos mas o mais legal é isso aqui há algum tempo atrás eu tinha feito uma fanart dos personagens de O Grande Momento que é uma história dela que eu li no ano passado postei lá no Instagram aí esse ano ela perguntou se eu podia fornecer a imagem em qualidade melhor para ela poder fazer um brinde para a Bienal só que aí o que aconteceu eu fui procurar essa imagem e não encontrei lugar nenhum só encontrei no Instagram aí eu sem falar para ela fui lá e refiz a imagem olhando para a arte do Instagram e tentando deixar o mais próximo possível porque querendo ou não o nosso traço ele muda ele evolui com o tempo né e eu acabei dando a ilustração para ela de presente para ela poder fazer o brinde que são esses cards aqui com os personagens de O Grande Momento e com uma ilustração minha dos personagens como vocês podem ver e ficou muito legal as cores e tal e enfim ela me deu bastante foi isso que eu acabei recebendo lá no evento da galera na livraria de leitura aqui do shopping né de Campo Grande e eu ainda não sei qual vai ser o livro que eu vou pegar para ler vou deixar para decidir amanhã então na entrada de amanhã eu vim aqui e compartilho com vocês qual vai ser a próxima leitura ok bom dia pessoal aqui estamos nós em mais uma entrada desse nosso vlog de final de semana e eu estava me deliciando com os brindes que o Juan Júlio deu ontem né e eu estava pensando qual das minhas opções da TBR né entre aspas temáticas para o Pride Month que eu tinha escolhido iriam ser a próxima desse domingo só que eu não estava com vontade de ler nenhuma história em prosa sendo bem sincero mas aí eu acabei olhando para a estante que como eu falei para vocês ontem eu arrumei né aí eu vi o Nimona que eu li há alguns anos atrás lançado pela editora Intrísica que vai contar a história dessa metamorfa a Nimona e ela sendo a ajudante de vilão desse vilão aqui que eu não esqueci o nome deixa eu ver qual é o nome dele Lord Ballester Coração Negro é isso mesmo o Lord Ballester que ele é o vilão ali do reino e o arqui-inimigo do qual é o nome o Orupelvis né o Orupelvis exatamente que é esse personagem aqui só que ninguém sabe que eles tem meio que uma ligação de passado e tal eles eram do mesmo orfanato se eu não me engano e eles eram amigos antes de acabarem se tornando arqui-inimigos etc e tal eu gostei muito da primeira vez que eu li aí eu fiquei assim aí eu leio será que eu releio né aí o meu coração falou assim Henrique se você tem esse livro e você quer reler releia não fica pensando que tem que ler só livro inédito não vai lá releia eu fui e peguei ele da estante e eu vou começar agora de manhã e enfim essa vai ser a minha leitura de domingo reencontrar essa história ver como é que envelheceu pra mim eu tô com expectativas bem altas porque faz muito tempo que eu não releio nenhum livro e ela vai ser a minha primeira releitura de limona é claro e assim que eu terminar de fazer essa releitura eu venho aqui e conto pra vocês o que eu achei tudo bem? enfim terminei a minha releitura de limona e por mais que eu tenha começado essa releitura de uma forma completamente despretensiosa e até inesperada porque não estava nos meus planos aconteceu uma convergência ali que eu olhei pra limona e falei ok vou pegar você da estante e vou ler e nossa gente eu amei esse livro como se fosse a primeira vez eu amei essa HQ como se eu tivesse lido pela primeira vez e como se eu não tivesse conhecido esses personagens porque eles são muito carismáticos eles são muito divertidos de se ler a relação da limona com o coração negro e a própria relação do coração negro com o Oropelvis é algo assim sensacional a construção de história deles tanto da limona quanto da infância do Oropelvis com o coração negro como surgiu essa rivalidade entre eles por assim dizer por que eles estão de lados opostos quem é que está ali maquinando pra eles estarem de lados opostos quem é que colocou o coração negro como um vilão e nós temos essa história que vai crescendo no decorrer das páginas e vai acabar envolvendo política porque os verdadeiros vilões vão ser revelados quem são e a própria amizade entre a limona e o coração negro a forma como eles começam como chefe ela como assistente de vilão por assim dizer e acaba se transformando em outra coisa em uma amizade sabe em uma relação familiar eles acabam se tornando família um do outro e o final é o final é muito 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 ao mesmo tempo que é fofo ele tem um toque meio triste mas ainda assim tem um ar meio esperançoso enfim se você já leu limona você sabe do que eu estou falando e ai gente sério sério que coisa preciosa as ilustrações são maravilhosas o texto é muito fluido sem sombra de dúvida é tudo colorido e eu acho que fechei de forma muito boa esse meu projeto né do Pride Month as leituras com temática LGBTQAP+, protagonizado por personagens LGBTQAP+, e sério se você não conhece limona conheça limona eu sei que hoje em dia ele está muito mais caro do que essa HQ já foi essa HQ de fato já foi mais barata porém vale super a pena é um volume único uma fantasia sensacional feita por personagens pra gente se importar com esses personagens e a gente se importa com esses personagens e sério 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 eu estou muito feliz que eu me permiti fazer essa leitura eu estou muito feliz de verdade é sobre isso gente é sobre isso eu estou muito 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 feliz de ter me dado essa oportunidade de reler limona porque essa é uma HQ incrível e que eu vou gostar pra sempre profetando sem sombra de dúvidas muito bem pessoal isso foi o nosso vlog de hoje espero que vocês tenham gostado e se gostaram clique aqui embaixo gostei compartilhe as suas redes sociais deixe os algoritmos do youtube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal bookcrush e querem receber novas notificações se ainda não são inscritos no canal sejam muito bem vindos se torne bookcrush e ativa esse link para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui lembrando que eu também estou lá no twitter para quem quiser me seguir o link vai estar aqui embaixo na carta de informações junto com o meu perfil para o goodreads além do link de compras da amazon vocês comprando qualquer livro qualquer produto através dos links de compra eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada aí por isso além de claro estar ajudando bastante esse pequeno botão de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o youtube enfim vocês já leram algum desses livros vocês pretendem ler deixem aqui embaixo comentários vamos conversar se sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim pois aqui foi o Remeneto para mais um vídeo do canal bookcrushes tchau e até o nosso próximo encontro